Bom, perdemos mais dois pontos, não é? Nós somos uma equipa que andamos à procura da vitória, fizemos dentro da área dez finalizações, com oportunidades fáceis de podermos fazer golo, não conseguimos concretizar entre a primeira parte e a segunda parte. Depois estamos sempre sujeitos a seferir um gol de um contra-gol, numa bola parada, não aconteceu, mas a equipa voltou neste jogo a criar várias oportunidades de gol, está-nos a faltar um jogador que mete a bola dentro do golo, está-nos a faltar os nossos avançados também não tão em sorte, o Sefi e o Darwin foram os jogadores que tiveram oportunidades de gol para as fazer, o Rafa teve a última isolada na cara do keeper do Farense, um contra um também não conseguiu fazer, pronto, isto é um pouco o jogo, tu não fazes golos, tu trabalhas o que podes fazer, tu querias. Mas é a ansiedade, Jorge Jesus, o Benfica foi a primeira equipa que não marcou golos ao Farense este ano no campeonato. É um pouco isso, é um pouco a ansiedade, é um pouco, nas decisões não estás, tu decides rapidamente, sem pensares qual é a melhor decisão, tanto que é assim que a gente falhou finalizações praticamente na zona da penalidade, na primeira parte e na segunda, portanto há alguma intranquilidade na equipa para fazer um gol, ela joga com ansiedade e da pressão como é normal e também é habitual no Benfica e nós andamos atrás, não é? Andamos atrás dos nossos adversários, dos nossos rivais e portanto sabemos que é importante não perder pontos e tudo isso tem trazido uma carga acrescida à equipa, que é aquela, destes momentos que normalmente são fáceis de fazer golo, ela acaba por não fazer. E fora de casa o problema é maior, o Benfica não ganha fora desde o jogo com o Gil Vicente para o campeonato. Sim, fora de casa torna-se mais difícil. Também é verdade que a gente não perde, não é? Mas a equipa, ela voltou a criar, ela voltou a ter, porque no fundo o futebol é quem faz golos, mas para fazer golos tens de criar oportunidades. E o Benfica criou, não é? O Benfica criou várias oportunidades de golo. Não sei se já falei, há uma grande tonalidade sobre o Rafa, também na primeira parte. Bom, tudo isso juntando às nossas decisões dentro da área, não fazendo golo, está a cresce sempre num sentido de ansiedade e de intranquilidade na equipa. Permitam-me só mais uma questão. Eu sei que na conferência de imprensa ontem falou primeiro no terceiro, depois no segundo lugar, antes de pensar no primeiro. Mas já há uma diferença de 15 pontos. É uma miragem já? Não é uma miragem, mas cada vez está mais difícil. Não era uma miragem se a gente fizesse as nossas vitórias, fizessemos o nosso trabalho, em função daquilo que produzimos, hoje produzimos para fazer golos, não é? Como fizemos no último jogo em Moreira, hoje ainda há mais, na minha opinião, não é? E a equipa não consegue, não consegue meter a bola dentro da baliza, com situações, vou-me repetir, algumas fáceis para fazer, não é? Mas o que é que a gente pode fazer? É trabalhando, é ir à procura de que a equipa fique mais tranquila para que ela consiga fazer aqui o trabalho, ou seja, ela consegue criar, ela consegue chegar à grande área do adversário, mas depois tem dificuldade em meter a bola dentro do golo. Muito obrigado.